Fala bom dia gente. Bom dia, senta. E eu? Eu? Vai pra mim ver. Vira pra cá. Aí primeiro nós, eu e Pedro e vovô deusa, fala, fazendo o que? Hã? Eu falo, que é pão de queijo. É imitando pão de queijo. Aqui. Agora eu mostro aqui. Vamos, filma. Filma aqui. Tá filmando? Aqui é polvilho doce e ovo. Uma xícara de polvilho e um ovo. Aí ele tem que ficar nessa massinha aqui, tá vendo? A avó não tinha ensinado você, né? Aí a gente põe o óleo aqui. Você tá filmando, Pedro? Sim. É? Aí. Então, polvilho. Ou doce ou azedo, qualquer um. Um ovo pra cada... Xícara. Se ficar muito dura, aí põe um pouquinho de creme de leite ou um pouquinho de leite pra amolecer mais um pouquinho. Pega-me um pouquinho de leite, por favor. Dentro da jornada... Tá pra cima, não tá não? Ah, pra lá. Você esconde o leite, Pedro. E aí você vai com o celular pra cá, pra lá. Aí, tá vendo? É um pinguinho só. Fechei. Aí fica filmando aqui, ó. Ai, que eu tenho que ter força. Polvilho, sal e ovo. Pra fazer os bolinhos do Pedro. E o Pedro vai tomar com o que? Comer com o que, Pedro? Pão de queijo. Com o que? Com leite? Pão de queijo. Pão de queijo com o que? Chocolate? Pão de queijo. Mas com o que você vai comer, meu filho? Leite e chocolate. Então, meu Deus do céu. A gente tem que dar uma força nele. Esse aqui acabou. Depois eu vou ter que encher. Né? Esse aqui vai pra lavar. E aqui agora nós vamos pegar assim, ó. Aí, tá vendo? E põe aqui, ó. Chega aqui. Tá vendo? Tá mostrando? Aí, ó. Assim, ó. Aí, ó. Mas tá frio. Vamos esperar mais um pouquinho. Né? Aí, esse bolinho aqui é uma delícia, né, Pedro? É? É. Nossa senhora. Aí, a gente, quando a gente frita um monte aqui que todo mundo vê. Aí, esse agora não ensinou você que agora fica com medo. Você vai fazer esse, mas não pode fritar aqui. Esse não queima o pedo da vovó. Esse é o amor da minha vida. É a minha razão de eu viver. Ai, meu Deus do céu. Esse bebezão da vovó. A vovó morre por causa dele. Você tá feliz? Tá feliz? Chega. Tá. Tá na casa da vovó hoje, né? Vamos pôr mais, Pedro. Tá filmando? Eu vou botar com a blusa cheia de polvilho. Polvilho. Tem que mostrar aqui e aqui, ó. Chega mais perto. Assim, ó. Vê? Deixa eu arrumar pra você. Aqui. Aqui, Pedro. Assim. Olha ali, Pedro. Aí, ó. Aí tem que virar mais um pouquinho assim. Pra aparecer a frigideira aqui, ó. Tá vendo? Senão os outros não vêem a frigideira. Tá vendo? Pronto. Peraí que ele vai. Peraí que ele vai rápido. Agora ele vai rápido. Essa bocona aqui, né? E esse aqui, peraí. Deixa a gente mexer lá pra ver se cabe. Porque ele fica grande, ele cresce. Né? Ele cresce aqui, aí não cabe tudo. Olha lá. Tá fazendo o bolinho. E não, porraí. Você quando filmar, você tem que olhar aqui pra ver se o bolinho tá... E não, porraí. Desgrudar, né, Pedro? É, né? Eu vou se parla. Aí. Olha lá, tá vendo? Vai ficar uma delícia. É o bolinho do Pedro. Agora eu vou rotegar o prato. Vai pôr o prato adinho, ó. Botou o bolinho ali. Vou pôr o pôr o pôr o pôr. Ok. Tem que deixar o óleo ficar mais quente, porque senão ele não fica gordinho. Quando terminar, você começa outra vez. Você vai comer bastante? A gente vai pôr para esquentar o leite. Você põe o leite aqui e põe o leite. Você vai pôr para esquentar o leite. Você vai pôr para esquentar o leite. Aí está bom. Fica aí, segura aí. Olha lá como está ficando bonito. Ele dá uma estouradinha, então tem que ficar bem longe. Ele vira sozinho, velho, olha lá. Quando ele está inchadinho de um lado, ele vira do outro. Ah, não? Esse bolinho é muito bom. Não sei quem inventou ele, mas ele ficou bom. Deixa eu dourar mais. Ele está muito branco. E o Pedro come esse bolinho muito gostoso, né? Ele deixa dourado, mas você está com pressa. A barriga está vazia. Quer ver esses aqui? Agora que o povo vai botar rapidão. Quer ver? Sexto, hein? Vamos lá. Vamos mostrar. Ah-oh. Ah-oh. Deu ruim. Ah-oh. Agora é rápido, tá vendo? Tem que tirar a mão dali, porque senão ele explode na mão dali, dá valor. Já. Ó, filma aí, senão você põe a mão na frente, vai sair a sua mão. Aí. Aí. Esse Pedro é o bebezão da boa. Esse menino, ele está com alergia. Cai, pai. Hein? Está com alergia? Está dodói, meu filho? Cabe. Está dodói? Sim. Não. Não. Está assim que está tossindo. Olha. Pronto. Pronto. Aí, ó. Esse aqui ficou mais douradinho. Tem que deixar dourado, ok? Isso. Você está com pressa. Aí. Vamos levar lá na mesa, para você tomar café. Ah, pegar aqueles pequenininhos também? Nossa, Pedro. Mas você não está perdendo nada, né? Pronto. Acabou. Vamos lá.